Magnífico, senhor reitor da Universidade de Coimbra, senhor ministro adjunto, senhor secretário-geral do Ministério do Negócio Estrangeiro em representação, senhor ministro do Negócio Estrangeiro, senhores embaixadores, senhor presidente da Câmara Municipal de Coimbra, senhor reitor da Universidade de Timor-Leste, prezado Dom Carlos Jimenez Belo, prezado senhor doutor Ramos Horta, caro Maxtal, excelentíssimo autoridade civis, militares e religiosas, senhores vice-reitores, senhores diretores das unidades orgânicas da Universidade de Coimbra, senhores professores, caros estudantes, senhores jornalistas, minhas senhoras e meus senhores, quero desejar em nome e representação do senhor ministro, bem como título pessoal, estender um sincero agradecimento ao magnífico reitor da Universidade de Coimbra, o professor doutor João Gabriel Monteiro de Carvalho Silva e a toda a sua equipa pelo convite endereçado ao senhor ministro para estar aqui presente, mas que em virtude de não presente data não lhe ser possível apresentar-se do país, pois estamos numa fase crucial do processo de discussão e aprovação do próximo Orçamento Geral do Estado. Este agradecimento estende-se naturalmente a toda a Universidade de Coimbra, ao Teatro Acadêmico Gil Vicente, à Faculdade de Letras Universidade de Coimbra e a todas as pessoas que invadiram esforço para a organização e realização iniciativa de comemoração de dois acontecimentos que marcaram inevitavelmente o curso da história de Timor-Leste. O massacre ocorreu há 25 anos no cemitério de Santa Cruz em 12 de novembro de 1991, no qual morreram mais de centenas civis por ação das forças indonésias e cujo registro em vídeo e posterior divulgação pela média internacional fez emergir uma renascida consciencialização da opinião pública mundial para a questão da ocupação ilegal Timor-Leste e os graves episódios de opressão e genocídios do povo timorense. A atribuição conjunta do Prêmio Nobel da Paz a dois distintos cidadãos timorenses, Dom Carlos Jiménez Belo e José Ramos Horta, há desde dezembro de 1996, envolvidos que estão vinte anos como reconhecimento do papel desempenhado pelo primeiro enquanto membro da Igreja Católica, nomeadamente na defesa da proteção do povo timorense e o segundo pelo seu papel na frente diplomática da luta pela autodeterminação do povo timorense. Assim como homenagear de três seus destacados protagonistas, felizmente hoje aqui presentes, os dois gloriados com o Prêmio Nobel da Paz, Marstal, responsável pela captação e registro das imagens dos massacres de Santa Cruz, professores. Por ser pertinente, oportuno e de toda justiça, delimito esta minha intervenção a um sucinto apontamento retrospectivo sobre a história e ligação entre a Universidade de Coimbra Timor-Leste e os irmãos timorenses. Primeiro pelo repositório da informação acumulada sobre Timor-Leste existente na biblioteca da Universidade de Coimbra, que desde 1851 é depósito legal obrigatório das publicações portuguesas, motivos pelo qual figuraram incontáveis monografias, artigos e estudos acadêmicos nas mais diversas áreas científicas sobre Timor-Leste. Segundo pelo extenso e singular acervo de exemplares e espécimes botânicos, geológicos, etnográficos, minerais e antropológicos recolhidos e atinentes a Timor-Leste, sobretudo a partir de 1880, existente no atual Museu de Ciência da Universidade de Coimbra. Terceiro pelo empanho da Universidade de Coimbra a respectiva comunidade acadêmica a favor da causa da autodeterminação do povo de Timor-Leste, onde destaco a criação em parceiro com a Agência Lusa e o Jornal Notícias desde o período da ocupação indonésia de um repositório online de informação e documentação exclusivamente dedicado à causa da libertação do Timor-Leste, o Timor-Net, dirigindo acessível a toda a comunidade internacional, pois era elaborado propositamente em língua inglesa, num período em que a internet ainda não tinha visibilidade à expansão, às funcionalidades ou ao impacto atual. Quarto, pelo significativo apoio prestado pela Universidade de Coimbra aos timorenses que realizaram, realizam e continuarão a realizar estudos na Universidade de Coimbra, do qual eu protagonista e testemunha. Como é feito nos anos seguintes ao massacre de Santa Cruz de 1991 e à prisão do líder da resistência, Xanana Guzmão, em 1992, o grupo de jovens timorenses organizaram-se no sentido de incrementar a exposição internacional sobre a questão da autodeterminação do povo de Timor-Leste, expor o regime repressivo do ditador Suharto, expor os abusos e a violação dos mais elementares direitos humanos do povo timorense. Forçar a libertação de Xanana Guzmão e de outros prisioneiros políticos, assim como tentar saída da Indonésia ao abrigo de asilo político concedido pelos países ocidentais. Uma das estratégias utilizadas e de maior sucesso passou pela invasão das embaixadas de países ocidentais de Mijakarta. Um dos episódios de maior sucesso e impacto político mediático foi a invasão da Embaixada dos Estados Unidos da América por 29 jovens timorenses em plena conferência da APEC, Cooperação Econômica Ásia-Pacífico, os quais ali permaneceram durante dois dias, rumaram depois a Lisboa, aceitando o asilo político concedido por Portugal. Eu e um colega que nos está aqui, conosco, invadimos a Embaixada de França em Mijakarta em 1996, rumamos a esta cidade de Coimbra. De igual forma, e até a restauração da independência de Timor-Leste em 2002, muitos jovens timorenses chegaram a esta cidade, subasilo político, com o apoio consertado de todos os quadrantes políticos e entidades públicas, nomeadamente departamentos governamentais, a Câmara Municipal de Coimbra e a Universidade de Coimbra. Aos que podiam aceder imediatamente ao ensino superior, prosseguiram estudos e contaram sempre com o apoio inestimável do Serviço de Ação Social da Universidade de Coimbra, que nos proporcionou alusamentos, residências universitárias, incluindo bolsa de estudo, com o apoio dos professores e colegas de curso, dadas as dificuldades pedagógicas e de aproveitamento escolar sentidas inicialmente pela maioria. Pois, no final das contas, quase nenhum de nós possui domínio da língua portuguesa, que é proibido se falar no tempo da ocupação. Como apoio da comunidade académica em geral, na superação dos desafios de integração social e cultural e com a hospitalidade da população conimbricense à comunidade timorense. No meu caso, tive o primeiro a concluir o ensino secundário, o que fiz pela escola secundária de José Falcão, seguido da licenciatura de pós-graduação. Com a restauração da independência de Timor-Leste, os governos de Timor-Leste e de Portugal celebraram acordos de cooperação e assistência técnicas, nomeadamente nos domínios da língua portuguesa e da educação, às quais estavam associadas oportunidades para estudantes timorenses, ingressaram em instituição de ensino superior portuguesas e apoios financeiros, rumando assim, desde logo, 300 alunos a Coimbra, Lisboa e outras cidades, tendo-lhe a seguir muito mais nos anos vindouras até a presente data. Muitos estudantes timorenses em Coimbra concluíram estudos superiores e técnicos profissionais e ocupam hoje destacados cargos na administração pública em órgãos de soberania, incluindo as empresas. Quinto, e por fim, pela ligação da Universidade de Coimbra a um irmão timorense, em particular, Xanana Gusmão. Inicialmente, pela sua admissão como aluno no curso de Direito da Faculdade de Direito desta Universidade, em 1995-96, a data presa na prisão política de Spinan, Jakarta. E não esquecemos que a Universidade de Coimbra, a data presidida pela magnífico reitor, professor, professor rotor, Rui de Alarcão, pela entrega de livros de estudo a Xanana Gusmão, na referida prisão. E neste ponto, pode seguramente o doutor Ramos Horta, aqui presente, elucidar-nos melhor, pois é conhecido que tanto aquela decisão de estudar, a escolha da instituição, como as diligências de inscrição na Universidade de Coimbra estão intimamente ligadas à pessoa do doutor Ramos Horta. Posteriormente, já em setembro de 2011, pela atribuição ao mesmo do grau do doutor honoris causa, em reconhecimento do seu trabalho pela promoção e valorização da língua e da cultura portuguesa. Tudo o que relatei é a memória e história essencial à vida de cada um de nós e de ambos os países patrimônio comum. Os registros dessa memória são salvaguardados hoje no Centro Audiovisual Magstal, bem como outras instituições, como o Arquivo Nacional, que se encontra sob a tutela do Ministério da Administração Estatal. O Arquivo Nacional tem, na sua guarda, um espólio documental de singular valor, referente, sobretudo, ao período de 1945 a 1999. Defendemos que a ação para salvaguardar e a divulgação deste insubstituível patrimônio passa pelo estabelecimento de parcerias internas, nomeadamente como o Centro Audiovisual Magstal e outros arquivos existentes em Timor-Leste, bem como pelo fomento de parcerias internacionais, contexto em que essa cooperação com a Universidade de Coimbra constitui, face ao que aqui descrevi, confiança, honra e prestígio. Continuamos juntos. Muito obrigado.